É com muita satisfação que agora, no dia de hoje, nos reunimos novamente aqui no Ciaf para tratar da temática alterações legislativas que impactaram na execução penal parte 2. Este momento é um momento que foi solicitado pelos próprios colegas, promotores de justiça que tem atribuição na execução penal, diante da necessidade de nós ainda debatermos, discutirmos e pensarmos algumas questões que, por mudanças de jurisprudência ou mesmo de legislação, impactaram diretamente na execução penal nos últimos tempos. Hoje, então, eu estou muito bem acompanhada de dois queridos colegas e amigos, doutor João Pedro de Freitas Xavier, procurador de Justiça, natural de Porto Alegre, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu o curso preparatório à carreira da magistratura da Júris e curso preparatório à carreira do Ministério Público da Escola Superior do Ministério Público em 1991, promotor de justiça no estado do Rio Grande do Sul desde 1991, ministrou aulas de Direito Penal na Unicinos, participou da banca examinadora do concurso do Ministério Público do Estado de Roraima em 2006 e membro colaborador do CNMP de 2015 a 2017. Em sua trajetória como membro do Ministério Público gaúcho, classificou-se nas comarcas de Guaporé, São Sebastião do Caí, São Borja, Alvorada, Guaíba e Porto Alegre, onde atuou na segunda vara do júri, promotorias da Fazenda Pública, promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística, bem como na Assessoria da Administração Superior do MP do Rio Grande do Sul, Procuradoria de Prefeitos, Procuradoria de Recursos e Coordenação do Centro de Apoio Operacional Criminal, Coordenação do Gabinete de Assessoramento Eleitoral, Procurador de Justiça desde dezembro de 2023, exercendo suas atribuições perante a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E Rodrigo da Silva Brandalize, promotor de Justiça com atuação na Corregidoria Geral do Ministério Público, mestre doutorando em Ciências Jurídicas Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor de Processo Penal na graduação e de Direito Penal e Processo Penal em cursos preparatórios e de especialização na Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Bom, eu hoje, então, estou com esses dois queridos colegas e amigos, dois colegas com uma atuação muito destacada no âmbito da execução criminal, dois colegas que me antecederam na atividade que hoje eu estou como coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e que honra poder sucedê-los e fazendo um registro muito especial aqui, dois colegas que justamente no âmbito da execução criminal foram absolutamente imprescindíveis para que nós pudéssemos, na ocasião da enchente, lançar a nota técnica que foi utilizada por todos vocês e que impactou diretamente nas nossas atuações naquele momento. Sem que os dois me auxiliassem, certamente essa nota técnica não teria sido com a mesma robustez realizada. Então, o meu agradecimento a esses dois grandes parceiros que eu tenho na minha atuação como coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal. Como eu disse no início, na vez passada, que nós contávamos também com a colega Carolina Gianlupe, que hoje não está conosco porque está de férias, nós trabalhamos algumas questões relacionadas às alterações legislativas que impactaram no âmbito da execução criminal. E percebemos, pela grande participação dos colegas naquele momento, que seria extremamente importante que fizéssemos uma segunda conversa, trazendo novamente esses temas e outros que, porventura, os nossos palestrantes aqui acharem relevantes. Então, começo passando a palavra ao colega procurador João Pedro, para que ele comece a tratar das questões que ele selecionou para o dia de hoje. Depois, vou passar a palavra ao Brandalize, sem prejuízo de que nós possamos fazer a interação, porque isso aqui é uma conversa entre nós e com vocês. João Pedro, por favor, a palavra é tua. Obrigado, Alessandra. Primeiro, bom dia a ti, ao colega Brandalize, e aos colegas e demais servidores, estagiários, enfim, que nos acompanham pela transmissão do CEAF e também pela transmissão do YouTube. Primeiramente, dizer da minha satisfação de estar aqui e de poder, junto com o Brandalize, ter que colaborar com a atividade do Centro de Apoio Criminal. Exatamente por ter coordenado por duas ocasiões o Centro de Apoio, e o Brandalize sabe disso, a gente sabe do volume de demandas que se tem e de que não se faz nada sozinho, sem a colaboração dos colegas. A nossa efetividade se torna muito maior, não é? Quando a gente pode contar com colegas que se dispõem, e nós temos muitos colegas interessados em debater temas jurídicos e em colaborar. E eu sempre saliento também o teu dinamismo, a criação desses grupos de WhatsApp, onde nós trocamos frequentemente ideias. Eu recebo quase que diariamente consultas de colegas, tanto dos temas da execução, como temas do júri, como temas de natureza criminal, enfim. E eu me sinto muito feliz de poder, de alguma maneira, quando eu posso ajudar os colegas. E, frequentemente, eu acho que se pode dar alguma colaboração. Então, eu digo isso porque, de há muito, eu percebi que a atuação do Ministério Público vai além dos nossos processos. A gente precisa ir além do nosso... E dizer isso para alguém que está hoje numa promotoria inicial com um volume absurdo de trabalho, parece que seria um exagero, mas aqueles que, como eu, eu vou completar 33 anos de Ministério Público em dezembro próximo. Eu comecei a compreender que é preciso sempre ir além, é preciso fazer um pouco mais, tirar forças, a gente não sabe de onde, para colaborar, porque, às vezes, algo que para o colega é uma dúvida muito séria, nós podemos dar alguma colaboração. Nós já fizemos alguma coisa ali naquele tema e, talvez, um parágrafo que a gente escreveu pode ser a solução para uma aflição muito grande do colega que está assoberbado. Então, eu me sinto muito feliz de poder colaborar sempre que eu posso. E, quando a gente fala no tema de hoje, que são as alterações legislativas, a gente está falando de algo que nós já vivenciamos em outras oportunidades, porque a execução penal, como muitos outros ramos, mas ela, mais fortemente, sofre impactos de modificações legislativas e de compreensões dos tribunais superiores. Eu lembro que, quando a lei dos crimes hediondos, lá na década de 90, ela estabeleceu o regime integralmente fechado, e isso suscitou uma polêmica muito grande nos tribunais até que houve aquela famosa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da vedação da progressão de regime, do regime integralmente fechado. E isso impactou demais, porque se discutia muito nisso. E aí, depois, nós tivemos uma alteração ali recente, que foi em 2007, se não me falha a memória, relativamente recente, que alterou as frações de progressão para os velitos hediondos, depois, agora, com o pacote anticrime, uma nova alteração, e agora, com a questão do exame criminológico, fundamentalmente, e com a vedação das saídas temporárias, um novo impacto. E esse impacto, ele se dá fundamentalmente pela questão de se definir se essas normas têm natureza processual e, como tal, se aplicam imediatamente, inclusive, aos fatos passados, ou se elas seriam de natureza penal, obviamente não são, mas se elas teriam uma natureza mista, ou seja, em parte processual penal e, em parte, que é o tema do Brandalize, o processo penal, mas, só para... Nós estamos com um especialista aqui. Não, mas aqui somos todos conhecedores da área, não tenho a menor dúvida. Mas, bem, ou se essas normas, elas teriam natureza mista, parte processual penal e parte, vamos dizer, penal, porque criam restrições à liberdade das pessoas privadas de liberdade, de sentenciados, e, portanto, ela não seria, não retroagiria a fatos e condenações anteriores. E, quando a gente fala no impacto, a gente fala exatamente de um cenário de incerteza. E isso é o que mais aflige os colegas. Porque, assim, ah, eu entendo que não retroage, eu entendo que retroage, eu entendo que é mista, mas qual é a posição dos tribunais superiores sobre isso, do STJ e do STF? Então, a gente vai dizer, não tem ainda a posição consolidada. Qual é a posição do TJ? Olha, tem sinalizações, num sentido ou no outro. E aí, qual é a posição institucional do Ministério Público? Quando eu coordenei o centro de apoio, o que me perguntava? E eu sempre lembro a frase do procurador-geral da época, Eduardo Veiga, que dizia assim, a posição institucional do Ministério Público é a tua. É a que tu defenderes. Porque tu representa o Ministério Público, tu é a voz do Ministério Público. Então, assim, mais do que a posição institucional são os fundamentos que importam. Então, eu estou fazendo todo esse prolegômeno para dizer o quê? Nós estamos vendo, assim, quem assiste a esse cenário desde uma perspectiva de uma evolução histórica, o que está acontecendo? A legislação, ela está, de alguma maneira, criando restrições, porque viu que na execução penal havia entendimentos muito liberais, entendimentos que desrespeitavam determinadas frações e determinados requisitos à progressão e faziam isso sob os mais variados fundamentos. A superlotação dos estabelecimentos, a ausência de condições, a ressocialização. Então, assim, um parâmetro importantíssimo para isso é exatamente essa primeira decisão do Supremo Tribunal Federal quando ele falou da inconstitucionalidade da vedação à progressão de... o regime integralmente fechado para os crimes hediondos. O que o Supremo Tribunal Federal disse naquela ocasião e pouca gente se dá conta disso? Ele disse que o nosso sistema era progressivo, ou seja, o sistema progressivo, para quem trabalha na execução, ele é bastante intuitivo de conhecer, ele prevê que a retomada da liberdade plena ela vai passar por etapas, por um regime de maior restrição, que é o fechado, depois um regime de restrição menor, que é o semiaberto, e depois o regime aberto. E aí, agora, nós temos uma confusão nisso porque, por conta de cenários de superlotação, os tribunais superiores definiram a possibilidade da tal da prisão domiciliar, que não é um modo, não era um modo legal de execução da pena, mas hoje é mais um dos instrumentos que estão aí e nós não podemos desconhecer essa realidade. Mas, de qualquer maneira, essa decisão lá de trás ela é importante porque o Supremo sempre entendeu que é necessário cumprir essas etapas. E a gente vê um cenário legislativo com sucessivas alterações criando restrições para que essa progressão ela ocorra, digamos, persalto, que ela ocorra do fechado direto, de uma restrição total para uma liberdade absoluta. E aí vem a vedação, a saída temporária, porque o que aconteceu? Se percebeu que muitos cometimentos de falta grave consistente em prática de novo crime aconteciam justamente com presos nas saídinhas, nas saídas temporárias, que em alguns casos eram concedidas de forma automatizada em decisões massificadas pelos juízos das execuções, o que é um equívoco evidente. Por quê? Porque a saída temporária, a individualização da pena que está prevista na Constituição, ela tem uma dimensão lá no cenário das execuções penais. Nessa perspectiva, seria um absurdo pensar em conceder saídas temporárias a todos os presos que estiverem no semiaberto de uma determinada comarca que tem 60, 70, 80, 100, mais de 100, uma centena de presos. Porque cada um tem uma situação, alguns vão ter um número de saídas maiores, menores, e aí sim um aspecto que eu vejo, e aqui vindo agora diretamente para o cotidiano da atuação na Procuradoria de Justiça Criminal e a gente pega agravos em execução e recursos do Ministério Público, das defesas, cada caso concreto, cada penado, cada pessoa privada de liberdade tem uma situação particular. e se eu posso apontar, a gente pode apontar falhas na compreensão dos tribunais, a gente pode apontar uma série de falhas, mas o que eu vejo no Ministério Público que eu acho que sim, a gente pode melhorar desde logo, não é? É mencionar em relação a cada preso, normalmente quando a gente defende, por exemplo, a necessidade de realização do exame criminológico, nós fazemos hoje dizendo, olha, a nova redação do artigo 112, a nova redação torna obrigatório o exame para a progressão, e nós, quando muito, nós usamos isso como uma tese jurídica isolada por si só, olha, a nova lei prevê, essa lei é processual, ela é aplicável diante de logo. Eu acho que essa tese ela é válida de se usar, eu nos meus pareceres, e agora foi colocado ali no link para os colegas um caminho, um acesso para uma pasta que eu tenho de peças minhas na Procuradoria de Justiça Criminal que está acessível a todos os colegas aí, eu já disponibilizei isso em outras ocasiões, e frequentemente eu vou colocando atualizações, então ali vai ter peças minhas atualizadas sobre vários desses temas. Mas o que é importante colocar? Para além da mera tese jurídica, quem defende, olha, tem natureza processual, aplica desde logo. Eu, nos meus pareceres, e os colegas que verificarem lá, eu não quis me comprometer com essa tese jurídica desde logo e de forma exclusiva. então eu digo alguma coisa mais ou menos assim, olha, a nova lei inclusive torna obrigatória. Para quê? Para dar exatamente esse sentido de que o legislador examinando esse cenário, ele julgou o importante que a progressão ou o livramento ele tenha uma análise mais acurada. Mas eu não me comprometo com essa natureza, e aí a gente pode especificar depois, porque a gente tem decisões já do STJ e algumas do STF, não é um posicionamento definitivo, mas é um posicionamento preliminar, onde dizem que eles teriam, na melhor das hipóteses, natureza mista e como tal não retroagiria. é algo discutível, a gente pode depois tratar melhor sobre isso, mas onde é que eu centro meus argumentos então para falar, por exemplo, da necessidade do exame? Os colegas falam muito, olha, o recorrido ou recorrente foi condenado por crimes hediondos ou crime com violência e a pessoa tem elevado saldo de pena a cumprir. São argumentos importantes, mas mais importantes do que isso ou tão importantes quanto isso como também tão importante como se mencionar que a lei agora exige como regra o exame é dizer o seguinte, vai lá no RESP, vai lá nos incidentes da execução e você vai ver que aquela pessoa é raro ter um apenado que nunca tem uma falta grave, que não tem uma fuga, que não tenha sido colocado em monitoramento e tenha descumprido e sinceramente em alguns recursos dos colegas em algumas peças eu vejo esses aspectos trabalhados. Nos meus pareceres, mesmo quando os colegas não falam seja um recurso defensivo, eu procuro tratar disso. Por que eu procuro tratar disso? Porque, eventualmente, se houver um recurso, se houver uma decisão de indeferimento ou se dá um recurso defensivo, o Brandaliz também trabalhou na Procuradoria de Recursos. A defesa vai recorrer e o que vai ser dito? Olha, nessa ocasião a progressão ou o livramento foi indefinido com base em elementos concretos e singulares dos autos. Quais os elementos concretos e singulares? O sujeito, quando teve em liberdade, ele descumpriu o monitoramento, ele tem episódio de fuga, ele tem episódio de falta grave, de desrespeito, ele não soube lidar com a liberdade quando lhe foi concedida, com uma menor restrição. E aí, somando isso, a gravidade e o STJ e o STF eles dizem o seguinte, a gravidade abstrata do crime, foi condenado por crime hediondo. Não, diga qual é o crime que ele fez. É um estupro de vulnerável, é um homicídio em contexto de facções. Digam, por favor, o que é, porque isso é muito mais impactante do que falar. Claro que isso dá mais trabalho, mas daria mais trabalho ter uma decisão desfavorável e ter que recorrer, porque daí nós largamos atrás. Então, vamos largar na frente, vamos botar as nossas melhores cartas na mesa desde logo, porque isso também melhora o nosso poder de convencimento. Então, assim, muito preliminamente, sem adentrar a essas questões sobre a retroatividade e retroatividade, porque eu acho que nós ainda, sinceramente, o cenário jurisprudencial, sempre que tratou dessas questões nos tribunais superiores, eles acabam firmando alguma coisa como uma natureza mista e dizendo que não retroage. Portanto, nós temos que ir além, sem prejuízo de brigar pela tese de que pode ser uma norma, ser entendido como uma norma processual, ou, eu diria até melhor que isso, analisar um contexto de evolução legislativa com maior rigor para concessão de benefícios. Eu acho que esse talvez seja o nosso melhor argumento estrategicamente falando. E aí, ir para a particularidade do caso, aí eu acho que nós teremos a melhor chance de consolidar teses jurídicas favoráveis. e eu quero só finalizar essa primeira fala dizendo, Alessandra, eu tenho visto o esforço que está sendo feito e aplaudido por muitos colegas de resgatar a execução penal como uma área importante de atuação do Ministério Público. Porque nós forcejamos muito, nós trabalhamos muito no processo de conhecimento e às vezes na execução as coisas esvaem pelas nossas mãos. então, assim, existem valorosíssimos colegas trabalhando na execução penal, eu conheço a quase todos, porque eu trabalhei mais de dez anos com recursos, vendo decisões e recursos e contra-razões de colegas. Então, assim, nós temos um trabalho que é fundamental e ele está encontrando, eu acho que nesse momento, a devida valorização. Portanto, nós vivemos um momento ímpar para usar de estratégia e consolidar as nossas teses. Também, nós temos tido, e eu sei pelo aquilo que tu relataste, que nós temos tido um momento ímpar também de acolhida de parte do governo do Estado e dos órgãos da administração prisional. Então, vamos aproveitar da melhor maneira, porque talvez nós nunca tenhamos tido um cenário tão favorável para consolidar nossas teses. Eu acho que seria isso as minhas primeiras considerações. João, assim, em primeiro lugar, te parabenizar por esse início e de dizer que eu, o que que sempre me incomodou na minha atuação na execução, que pela última vez foi como promotora regional da VEC de Caxias do Sul. para quem vem como eu de uma atuação no processo de conhecimento, fazer essa mudança para a execução penal, me deixava muito frustrada perceber que havia esse tipo de decisão judicial de lote, sem considerar se aquele apenado tinha cometido um latrocínio ou um roubo com um simulacro, como se as coisas pudessem ser colocadas na mesma medida. Eu costumo dizer quando a gente fala da questão dos direitos das vítimas, que a grande diferença que eu enxergo em relação ao protagonismo do réu nos últimos anos na nossa história é o fato de que a ele humanizaram. Desde a audiência de custódia, colocando ele perante o juiz e justamente na execução o movimento que se faz é um tanto quanto dúbio. Se humaniza para o direito, mas não se humaniza pelo que ele fez. É como, isso eu ouvi demais de um juiz da execução. Eu não quero olhar o que ele fez, eu tenho que olhar o cumprimento da pena dele. E aí eu concordo contigo em algumas questões especialmente. Se a visão é essa, o foco que nós podemos e temos que dar se nós quisermos estabelecer alguns cases de sucesso que possam trazer para nós jurisprudências e a formação de uma jurisprudência favorável é trabalhar com o crime, é trazer sim o impacto do tipo do crime, chamar a atenção para isso que acaba esquecido, mas é muito trazer os incidentes da execução. E a gente sabe para o colega que está ali na ponta e que recebe PECs de lote e com o prazo do processo eletrônico que chega a dar uma angústia na gente, porque antes a gente se gerenciava de outra forma e o processo eletrônico nos tirou essa capacidade melhor de gerenciamento, é poder fazer essa análise individual em inúmeras situações, mas, e daí eu sempre costumo dizer, pelo menos para aqueles que têm falado comigo, que a gente tem que trabalhar com uma espécie de checklist, cita num parágrafo qual é o delito, cita em outro algum incidente da pena, quando a gente coloca essa questão da individualização dentro do nosso modelo, ela fica mais fácil e menos trabalhosa, então até dentro do padrão modelo, que nós vamos discutir a questão da irretroatividade ou não, nós vamos discutir a questão das teses jurídicas, a gente pode colocar esses itens que vão nos obrigar a fazer uma menção, mesmo que uma menção mais objetiva, enfim, e aí nos resguardarmos para fazer talvez uma menção mais criteriosa, mais aprofundada naqueles que nós queremos efetivamente, ou, digo mais, naqueles que nós sentimos que podem ser cases de sucesso, porque isso também eu acho que nós temos que mudar de perspectiva, não sei se vocês concordam comigo, nós vimos e vemos as defesas trabalhando com cases que eles sabem que a chance de emplacar uma jurisprudência favorável é muito boa, e a gente acaba fazendo aquela coisa de bater parelho, a gente até pode e deve recorrer de tudo o que nós acreditamos no âmbito do jurídico padronizado, do estándar, mas a gente precisa investir mais na minha visão naqueles casos que nós pensamos opa, aqui sim, aqui nós conseguimos mudar a jurisprudência, e todos que têm convivido comigo têm ouvido eu dizer, eu sempre tenho dito isso, aonde que eu tenho investido quando a gente pensa em projeto, quando a gente pensa em mudança de cenário, de jurisprudência, hoje, no âmbito de violência contra a mulher, é onde a gente mais consegue avançar em teses e teses que vão favorecer a todas as vítimas e as nossas posições, então eu concordo plenamente contigo, eu acho que nós temos que ter uma posição institucional jurídica, ali montada, formada, nossa, mas nós temos que além disso, trabalharmos com cases que nós olhamos e a nossa intuição como promotores de justiça diz, esse aqui cola, né, e mais do que isso, com essas questões, tanto de incidentes da pena, como de trazer à luz, lembrar ao juiz, esse é um estuprador de criança e adolescente, este é um latrocida, vamos olhar para ele a partir daquilo que ele fez, porque aquela é a inauguração do PEC dele, então assim, realmente eu acho que essa é uma visão que nós vamos ter que ter na execução daqui para frente e conseguirmos com isso afastar as decisões de lote, como eu digo, as decisões por atacado que estão sendo feitas e a gente acostumou com elas nos últimos anos e que acabam em alguma medida inviabilizando o nosso trabalho, porque a gente tem que recorrer de tudo e acaba também não fazendo o recurso com a qualidade que nós gostaríamos. Alessandra, antes de tu passar para o Brandaliz, só para ilustrar isso que tu acabaste de dizer, eu lembro de um caso, eu estava na Procuradoria de Recursos, onde um sujeito que tinha praticado um estupro de um familiar, ele pedia prisão domiciliar para ir para o endereço ao dado familiar onde ele tinha cometido o delito. E isso eu coloquei no recurso com todas as letras, assim, destacadamente. Ou seja, você está liberando um agressor, um estuprador, não só para a liberdade, para retirar a Constituição à liberdade, você está mandando ele para o local onde ele cometeu o crime contra um familiar vulnerável. e com toda essa questão, vamos dizer, que envolve a fragilidade de algumas estruturas. Recordo agora, semana passada eu fiz um parecer num mandado de segurança onde uma vítima de violência doméstica, junto com um sujeito que estava preso por agredi-la, ela pedia para fazer visita íntima. obviamente pressionada por ele e era um mandado de segurança e eu disse assim, cabe ao Estado vedar essa possibilidade em nome de defender a vítima porque não se sabe quais os influxos que estão por trás. Mas é muito necessário e a agressão tinha sido com uma garrafada, com lesões muito graves e eu coloquei as imagens, eu coloquei os detalhes da ocorrência, aquelas informações que vão lá junto na ficha. É muito importante nós trabalharmos esses detalhes. Então, de novo, o caso concreto às vezes fala muito mais do que a melhor tese jurídica. Comigo? Então, agora tu gostaria de dar meu bom dia à nossa mediadora, à nossa coordenadora do Centro de Apoio Criminal, doutora Alessandra Moura, ao nosso procurador de justiça, João Pedro Freitas Xavier e aí, dizer que é um momento de bastante alegria para mim porque recebi o Centro de Apoio do João Pedro, passei o Centro de Apoio para Alessandra, tive a felicidade de trabalhar também com o João Pedro por ser quase um ano na Procuradoria de Recursos e hoje faço o que tu fizeste. Estou na Corregedoria. Então, de alguma forma, nós conversamos e dialogamos por diversas oportunidades em diversas áreas institucionais e, por consequência, aqui trazendo um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, enfim, da nossa visão sobre o tema da execução penal. Bem, hoje, trabalhando pela Corregedoria, obviamente, eu já não tenho aquele dinamismo do contato com a execução penal como o Centro de Apoio permite, como a Procuradoria de Recursos também permite, mas, por óbvio, a gente acaba vendo o trabalho que os colegas produzem e, dentro, em breve, passaremos a orientar novos colegas, já que o concurso está por terminar e é extremamente importante estarmos atualizados e vinculados a este tema. o João Pedro trouxe uma série de situações que são extremamente relevantes. Eu queria agregar também aqui, João, a decisão do Supremo sobre o estado de coisas inconstitucional, que isso acaba permeando muito das diversas situações que são apresentadas no dia a dia das dificuldades dos colegas e aí, dentro daquilo que tu comentaste sobre as decisões padronizadas, das saídas temporárias, a sua calendarização sobre o argumento de que o volume de trabalho é quase que insuperável e, por conta disso, é permitido trabalhar com este tipo de providência no âmbito judicial. E aí, trazendo dentro das novidades legislativas, acho que é extremamente importante nós visualizarmos não apenas a execução penal, a informação de que caiu a conexão. Isso pode se dar pela internet, às vezes. Não apenas pelo processo de... Não, caiu mesmo. É. Deixa eu ver se vai voltar agora. Deu, tranquilo? Um pequeno problema técnico. Bom, não trabalhar a execução penal apenas na realidade imediata. Falamos aqui, por exemplo, estamos falando aqui sobre as novidades legislativas. O STJ divulgou duas decisões, uma sobre exame criminológico, outra sobre as saídas temporárias da mesma turma, sexta turma, do mesmo ministro, Sebastião Reis, dizendo que as duas hipóteses são penais e, por conta disso, não podem retroagir, seja exame criminológico, seja saída temporária. Por que eu estou fazendo essa consideração? São duas, duas, obviamente, de uma relatoria, o tema ainda está em construção, mas, a partir do momento em que nós estamos trabalhando com algo que é extremamente novo e aí é uma dificuldade que muitas vezes a gente enfrenta, o legislador vem com muita força e o judiciário tende a começar a dar uma temperada nesta força que o legislador apresenta, especialmente em matéria de execução penal, que nós temos que trabalhar lá no ponto de partida, lá na comarca, a possibilidade de tratamento lá na frente sobre como enfrentar esta jurisprudência. Comentar aos colegas que fale sobre o crime originário, comentar com os colegas que fale sobre o incidente da execução é uma forma muito forte e presente de apresentarmos questões que por vezes passam batidas numa determinada decisão pelo Tribunal de Justiça, por exemplo, e que vão permitir que através de embargos se force o pré-questionamento, que através desses embargos seja admissível um recurso especial, um recurso extraordinário, sempre lembrando, né, João, acho que tu trabalhaste nele, a súmula vinculante 56 tem origem no recurso nosso, ou seja, nós temos a condição de trabalhar dentro da jurisprudência a partir de algo que começa lá na origem, na comarca mais remota, no presídio mais, no menor dos presídios, diriam os portugueses, já que falaste da minha titulação, do presídio mais pequeno para tentarmos buscar eventualmente um impacto jurisprudencial extremamente importante. e essa visão é necessária. Os colegas, os colegas muitas vezes trabalham sobre aquele, sobre a pressão, obviamente, das decisões, mas também com aquela ideia assim de, tá, vamos recorrer, vamos ver o que o tribunal diz. Sim, mas o tribunal diz alguma coisa e aí muitas vezes escutamos e escutávamos, mas como é que o procurador não recorreu desta decisão? Muitas vezes porque faltou o argumento, muitas vezes porque faltou uma discussão. E isso também é uma estratégia que deve ser traçada. Compreendemos a realidade, bem de SESCH, o sistema que trabalha com execução penal não é o sistema mais amigável, não é o sistema mais favorável para determinada, para, para, para os trabalhos volumosos, para os trabalhos em lote. Mas a partir do momento que criamos, pegando aqui a ideia dos modelos, tendo uma espécie de checklist traçado, excelente, especialmente porque já começam a ser divulgadas pelos tribunais superiores decisões que em algum momento, e acredito especialmente na questão do exame criminológico, seja muito desfavorável aquilo que até discutíamos no evento anterior, quando comentávamos sobre ser o exame criminológico uma questão de prova. muito mais processual do que requisito de concessão de liberdade propriamente dito. Então, reforço aqui as palavras que vocês apresentaram no início desses nossos trabalhos e ratificando essa necessidade. É extremamente importante debatermos. Às vezes, costumo dizer isso aos colegas que acompanhamos no âmbito da atividade de corrigedoria, às vezes, dois minutos perdidos numa frase salvo cinco anos de recurso mais adiante. E aí, o João Pedro aqui concorda comigo, porque a gente bem sabe que isso faz uma diferença enorme. eu dizia muito que no trabalho lá da Procuradoria de Recursos que não adianta a gente botar um motor de Ferrari em chassi de Fuca. Se o caso vem ruim para nós, nós podemos tentar, especialmente agora no trabalho, por exemplo, na Procuradoria de Justiça, trabalho de segundo grau, de alguma maneira a execução comporta um tanto um devoluto quanto um apelato. Mas, existe uma restrição muito grande de acréscimo de fundamentos e os tribunais superiores estão muito atentos a isso. E eles também decidem com base em considerações metajurídicas, tipo assim, esse tal estado inconstitucional de coisas, a superlotação, e também compram, às vezes, compram teses que estão aí na prateleira de autores que têm vinculações muito marcadas com um determinado setor que não é o nosso. Vou exemplificar. No tempo que eu trabalhei na Procuradoria de Recursos, nós tivemos a consolidação no Superior Tribunal de Justiça daquele entendimento, inclusive em recurso repetitivo, que exigia que qualquer falta grave tivesse uma prévia apuração num procedimento administrativo disciplinar. Isso foi uma perda terrível pra nós, porque a gente sabe que a SUSEP não tem condições de formular os pardes, não tem defensor público lá pra fazer a defesa, e aí eles não têm estrutura material, e aliás, o dispositivo do nosso regimento disciplinar penitenciário que isenta aquelas hipóteses de realização de pade, justamente ele surgiu de um anseio dos juízos da execução e dos atores do sistema de execução que disseram, olha, não tem condições de fazer pade em todos esses casos, fica a regressão cautelar, o popular castigo no ambiente carcerário, como uma punição administrativa do diretor da casa carcerária, e aí ficava toda essa situação de indefinição, também o prazo prescricional do PAD, que está previsto ali no regimento, ele é muito exíguo, enfim, toda uma série de problemas. E isso foi para o Supremo Tribunal Federal, e nós conseguimos também, num recurso nosso aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e eu me lembro de ter elaborado um memorial nesse recurso, nós começamos a argumentar que, primeiro, a decisão do STJ tinha decidido, na verdade, o STJ decide sobre lei federal, basicamente, ele interpretou a LEP, mas ele interpretou a LEP com base em princípios constitucionais, contraditório, antodefesa, enfim, e aí a gente disse, olha, quem tem que dar a última palavra é o Supremo, e mais do que isso, nós começamos a alegar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, de que não é necessário esgotar a via administrativa para levar um fato a juízo. Então, nós criamos uma perspectiva nova, mas eu acredito que naquele memorial, e de novo, agora, a importância da realidade como um argumento mais forte do que o argumento jurídico. Eu me lembro que naquela oportunidade que eu elaborei o memorial para o julgamento no Supremo Tribunal Federal, eu tive contato com a colega aqui das execuções, que é a nossa referência, Ana Lúcia Siocari, e nós entramos em contato e colocamos a seguinte situação, as defesas, tanto as defesas privadas como a defensoria pública, elas estavam pedindo a dispensa do PAD e o conhecimento da falta grave diretamente em juízo, por quê? Porque o PAD demorava, o sujeito ficava na regressão cautelar, e era pior para o preso ficar nessa situação de limpo, de indefinição, do que ir direto para a audiência, porque eles sabiam que muitos juízes aí também poderiam afastar a falta ou considerar já suficiente a punição administrativa. Nós pegamos peças desses processos, onde as defesas pediam que não fizesse PAD, e juntamos no nosso memorial. E eu tenho certeza que isso foi fundamental para que o Supremo virasse a jurisprudência, foi uma enorme vitória que nós tivemos, não é? E nós conseguimos isso graças ao quê? A um trabalho diuturno nos colegas e um processo de convencimento mostrando a realidade. Um outro exemplo também, e, Alessandra, tu falavas antes sobre essa questão da perspectiva. Eu recordo que eu era coordenador do centro de apoio criminal pela primeira oportunidade e eu fui ao presídio central na abertura do mutirão carcerário. E eu ouvi do presidente do tribunal de justiça dizer o seguinte, não, no processo de conhecimento o Estado é credor de alguma maneira da pessoa acusada. Aqui, a pessoa, o preso é credor do Estado, que tem que dar condições. Eu disse, não, pra mim, existe um erro de princípio aí, porque é óbvio que o sentenciado, a pessoa privada de liberdade, ela tem direitos e ninguém é que tá defendendo que seja colocado numa masmorra com as piores condições. Não é disso que se trata. Mas ele não é credor do Estado no sentido de que ele ainda tem que resgatar aquela reprimenda que foi imposta. E muitas vezes uma reprimenda longa de dezenas de anos. Então, assim, essa visão que permeia você falava em humanização do preso e uma ausência de olhar sobre a vítima. Nós temos que trazer inclusive pra execução penal a vítima. Exatamente. Nós temos que trazer essa dimensão e de novo aqui um registro fundamental sobre essa tua atuação que não é de agora só como coordenadora do centro de apoio mas também já era quando a atuação como promotora de justiça a tua preocupação com as vítimas e um momento onde o Ministério Público inclusive na nomenclatura do centro de apoio colocou também como um órgão de acolhimento às vítimas e nós sabemos o quanto isso tem sido importante inclusive para que o legislador nos ouça com mais nos ouça e esteja mais receptivo às nossas ponderações. Portanto existiu um segundo momento aqui onde no presídio central na cadeia pública se tentou buscar uma contagem diferenciada de cumprimento de pena alegando aquele estado inconstitucional de coisas que tinha sido ali vislumbrado em decisões judiciais e nós também centrando muito as forças nós conseguimos derrubar essas alegações como também nós fizemos por ocasião dos alagamentos e tentamos eu e o Brandalize contribuir com isso eu inclusive divulguei aqueles relatórios para alguns contatos que eu tenho em Brasília para mostrar que a nossa realidade prisional aqui não era aquilo que se estava vendendo porque num habeas corpus a defesa fala primeiro e fala sozinha nós conseguimos depois de muito trabalho a nossa legitimação autônoma nos tribunais superiores hoje o ministério público faz o contraponto nos habeas corpus mas era uma realidade que quando eu comecei a trabalhar em 2011 não existia nós para agravarmos uma decisão do STJ muitas vezes nós tínhamos que falar com o procurador da república que lá oficiava hoje nós fazemos a procuradoria de recursos faz diariamente peças manifestações em habeas faz agravos inteiros no STJ e no STF então hoje a nossa legitimidade é indiscutível lá mas isso não era a realidade de talvez 2010 2011 nós ainda estávamos pedindo favor ao MPF para conseguir nos manifestarmos nos tribunais superiores então assim nós evoluímos muito mas ainda nós temos muito espaço para ocupar e o que eu vejo concretamente é que trazer a realidade essa percepção de realidade todos os colegas conhecem a realidade dos estabelecimentos prisionais onde eles atuam e é muito importante trazer isso para dentro do processo às vezes a gente pensa esse processo aqui não vai ser relevante mas eu quero lembrar que o processo que foi o paradigma da repercussão geral daquela prisão domiciliar era um processo lá de jaguari de um assalto de roubo de celular então onde o colega acha que não vai ter relevância ninguém sabe de onde vai sair a repercussão geral que pode ser no processo que o colega tem hoje sob as suas mãos então os nossos melhores esforços quando eu escrevi nós fizemos um outro evento aqui sobre a dosimetria da pena eu dizia o seguinte alguns aspectos que impactam na dosimetria da pena impactam lá na execução penal também então o sujeito por exemplo cometeu o delito quando em recente gozo de liberdade provisória quando estava sob monitoração isso impacta na culpabilidade é um fundamento ígido para exasperar a culpabilidade e não esse negócio de intensidade do dolo que eu ainda vejo não sei como que ainda existe isso nos processos criminais juízes dizendo que o tráfico tem consequências danosas porque dissemina o vício isso é um absurdo que ainda exista uma coisa dessas mas voltando por exemplo o sujeito cometeu o delito enquanto em gozo de liberdade ou sob monitoração isso impacta tanto para a prisão cautelar lá desde o começo como impacta no processo criminal na dosimetria da pena e no processo de execução às vezes talvez o grande trabalho que o colega possa fazer na execução seja rememorar o que são as circunstâncias do caso nós vemos muitos colegas no júri dizem o seguinte olha e tem toda essa polêmica no júri pode ou não pode juntar peças de outros processos e tem uma briga de outros valorosos colegas do júri que buscam trazer todos aqueles elementos por que a gente traz isso para mostrar exatamente quem é o réu ele diz que nunca pegou uma arma e a gente vai mostrar que ele estava assaltando a mão armada a gente vai mostrar que ele é um agressor doméstico da própria esposa dos filhos da mãe idosa então isso é muito importante para que quem vai julgar e aí não se trata só do jurado não pense que a lógica do jurado ao ver um sujeito que é agressor contumaz do próprio familiar da mãe idosa da esposa dos filhos que é um estuprador no ambiente intrafamiliar ele não vai ter um olhar diferenciado a gente tem que tirar justamente esse viés de tratar tudo como uma tese jurídica porque se for assim nós estamos perdidos e eu também queria fazer um registro aqui e até fazer uma homenagem o colega Sidu que está de aniversário hoje nosso subprocurador para assuntos estratégicos ele está fazendo um trabalho absolutamente fantástico eu tenho dado uma colaboração obviamente não na parte técnica mas assim colocando algumas 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 bases para que ele possa pesquisar e eu já utilizei em processos meus embrionariamente aquele mecanismo de inteligência para exatamente eu acho que existe uma possibilidade de nós puxarmos do caso na execução essas situações olha tem incidentes quem sabe num futuro não muito distante essas singularidades do caso sejam buscadas através de um mecanismo de inteligência que é uma ferramenta que a gente dispõe que não vai substituir o trabalho dos colegas mas que vai puxar isso para dentro do processo isso seria um ganho digamos fantástico para o trabalho da execução porque de novo o fato manda muito mais do que a tese jurídica isso é uma constatação não de agora desse momento mas uma constatação de pelo menos 15 anos aí de experiência e aí aproveitando eu vou reprisar algo que comentávamos no primeiro evento tu falaste daquela situação do presídio central da contagem duplicada a origem a fundamentação utilizada para fazer a tal da contagem duplicada escondeu isso a gente até comentou na semana da vez passada escondeu que a própria corte que determinou isso em duas casas prisionais brasileiras excepciona nem todos os presos passarão por isso crimes contra a vida liberdade sexual integridade física então ainda assim mesmo mandando fazer a contagem dobrada deveria ser analisada a repercussão daquela permanência naquele preso frente à vítima que sofreu os direitos que a vítima tem e isso é importante que os colegas saibam a corte interamericana que por vezes acaba sendo noticiada de uma maneira não tão adequada como foi nesse episódio da contagem do presídio central ela fala na reparação integral da vítima nós temos fundamentos que são externados por lá e por que que eu comento isso é uma junção seria uma vamos dizer assim uma extensão de argumentação que fizemos agora quando o STF julgou recentemente quer dizer voltou a julgar recentemente o poder investigatório do Ministério Público ele reforçou que o Ministério Público dá cumprimento à proteção das vítimas consta nos acordos se não nesses termos propriamente ditos mas pela necessidade que temos de proteger as vítimas e de novo nós estamos nós temos também uma outra argumentação que é uma argumentação que vem de fora que é da corte regional que o Brasil aderiu e a vítima está onde dentro da execução penal no fato a presença do fato a demonstração de quem é aquela pessoa lá dentro se o Estado é credor durante o conhecimento é na execução que o devedor cumpre o débito então aquela vítima está lá então isso serve temos mais argumentos que podem compartilhar com o fato claro que os colegas devem estar pensando bem, de onde é que eu vou tirar tempo para montar sobre isso mas aí que vem agora então nós estarmos trabalhando e apontando essas situações para os colegas também terem conhecimento e é como do tempo que eu atuei na corrigidoria como promotora corrigidora eu costumava dizer para os colegas o seguinte escolhe um caso escolhe o caso aquele caso que tu leva mais fé que tu investiu mais se não puder ser em todos que seja pelo menos em alguns né e como eu disse a gente pode estabelecer modelos aonde os fatos concretos estejam inseridos o que facilita para quem os monta porque tu vai poder colocar num parágrafo qual o delito tu pode colocar num outro parágrafo quais são os incidentes e isso a própria guia de execução nos traz em alguma medida não precisa ser feita uma análise tão minuciosa e naqueles que no nosso sentir nós temos uma chance maior de êxito mesmo que às vezes os casos que sejam levados e como a a criado e a jurisprudência às vezes seja aqueles que nos surpreendem mas a gente investe de uma forma mais aprofundada e uma coisa que a gente também eu acho que a gente tem que ter em perspectiva né é que nós temos que fazer o trabalho alinhado e alinhado no sentido de termos um norte de atuação também na execução penal né especialmente na execução penal que no meu sentir hoje é a ponta mais fraca da nossa segurança pública pelo menos no nosso estado porque nós viemos de uma realidade onde nós construímos agora vagas para o regime fechado com alguma grande modificação de paradigma mas nós precisamos enquanto estado e forças de segurança pública retomar o mando do sistema prisional e isso é muito complexo né quando a gente trata por exemplo como aconteceu no ano passado da situação de colocar ventiladores né dentro das celas e tomadas na verdade para ventiladores aonde quando nós sabemos que todas as novas construções de estabelecimentos prisionais no país não prevêm mais tomadas nas celas e a perspectiva do que é dito é que estava insuportável o calor eu pergunto a vocês todos nós sabemos que não é o calor a questão todos nós sabemos que é a comunicação das facções a questão mas dizer isso parece ofensivo né alguém tem que dizer eu acho tem que ser o ministério público a dizer mais do que isso né se nós pretendemos ter um sistema prisional aonde haja uma retomada do estado efetiva né nós temos que sair da perspectiva de que existem ali inocentes porque é isso que se vende eu recentemente no dia 20 de setembro agora voltava do evento que nós tivemos em Pelotas que eu participei lá e participei virtualmente de uma audiência pública sobre o próximo indulto eu eu me senti falando com abolicionistas porque cheguei a ouvir de uma determinada manifestação que para ela todo preso no Brasil hoje é um preso político eu ouvi isso não estou exagerando está gravado enfim né é então a gente sabe né que nós precisamos fazer uma retomada do sistema prisional e isso passa muito pela nossa atuação por quê porque enquanto nós estivermos focados nas teses nós estamos mais fragilizados porque as teses não nos favorecem quando nós focarmos na repercussão social aquela aquela pessoa que saiu antes na tornozeleira cometeu um crime nós temos os índices de reincidência de tornozelados nós temos os índices de cometimento de crimes em saídas temporárias nós temos uma perspectiva de quão valioso seria um exame criminológico para criminosos sexuais por exemplo feito de uma forma mais atenta pelo padrão de repetição que nós temos nesse tipo de delito né então nós vamos ter que eleger me parece algumas questões e nessas nós temos que ter aquela posição institucional muito firme e aí eu digo há muitos anos atrás nós víamos teses defensivas especialmente da defensoria pública que nós ríamos demais isso aqui nunca vai colar isso nunca vai vingar né nem vale a pena e elas estão aí postas então eu acho que nós enquanto instituição temos que fazer eleições e o julgador é humano se nós fazemos o raciocínio que perante o júri nós temos que trazer tanto a figura da vítima e do impacto do delito para ela nós não podemos esquecer que o juiz de direito também tem essa perspectiva que é muito mais difícil para um julgador quando tu aponta que aquele réu que ele quer antecipar ou abrir mão do criminológico antecipar uma progressão tirou a vida de alguém um latrocínio que aquele réu cometeu um estupro e o endereço que ele dá para retornar é o da residência onde ele estuprou aquele familiar é muito mais difícil para o juiz construir com a mesma tese jurídica e é isso que a gente tem que bater eu disse uma vez e defendendo nossa nota técnica numa reunião que teve na época da enchente que nós não podemos ter uma visão monocular do sistema prisional e é essa visão monocular que nos levou aonde nós estamos como se só existisse o pobrezinho do apenado como se ele fosse divorciado do delito que ele cometeu como se ele não fosse um faccionado na maior parte das vezes e como se o Estado fosse devedor dele na verdade exatamente como vocês disseram a execução é quando a gente cobra a conta a conta que ele foi condenado com todos os direitos então retomando agora a palavra para o João Pedro acho que eu sei que para os colegas essa perspectiva de olhar o processo de uma forma mais detalhada e menos em termos de tese ele é mais trabalhoso mas é aquele raciocínio ele vai evitar muita incomodação futura exatamente e assim agora um pouco mais detalhando sobre esses aspectos especialmente sobre vamos dizer a questão da análise da retroatividade ou irretroatividade desses novos diplomas desse novo diploma legal especialmente que trata das saídas temporárias e da progressão a gente veio aqui no nosso chat eu compartilhei algumas decisões dos tribunais superiores sobre o tema eu creio que o Brandanise falou sobre isso que existe uma decisão dizendo que ela seria do mesmo julgador e da mesma turma e eu vou dar o nome aqui o ministro Sebastião que é um dos ministros da ordem dos advogados lá de Minas Gerais eu estive conversando com ele mais de uma vez quando fui ao STJ e aqui eu não quero falar sobre conversar com o julgador eu não quero perder esse ponto mas depois eu retomo a ele mas assim nesse chat ali tem decisões e tem algumas tem essa que é um habeas corpus de Santa Catarina o 932864 de relatoria do ministro Sebastião onde ele diz da impossibilidade da aplicação retroativa da lei 14843 que ele diz que seria uma novácio legis impejos e ele usa inclusive como argumento a súmula 471 do STJ que era justamente daquela outra alteração das frações para os crimes hediondos onde se ressalvou que para os fatos anteriores se aplicava vamos dizer as frações de antes daquela reforma mas também nessas nesses documentos e eu acho que como referiu o Brandalise são duas decisões do ministro Sebastião sexta turma do STJ e a sexta turma é uma daquelas onde a gente sempre tem dificuldade maior por conta da atuação do ministro Sebastião e também do ministro Rogério Schietti que é oriundo esse do Ministério Público lá do Distrito Federal e Territórios ele tem tido teses muito liberais ele por exemplo é o autor da proposta de revisão da súmula 231 que queria que atenuantes ensejasse pena aquém do mínimo e por sorte nós temos lá na quinta turma se aposentou o ministro Félix Fischer mas nós temos o ministro Messucci e nós temos dentre esses documentos que estão ali naquele arquivo que foi compartilhado um habeas corpus do Alagoas que é o 90-13-17 onde está se discutindo ali a execução e a progressão do regime e ele fala ali exame criminológico gravidade concreta do delito inexistência de argumentos hábeis a desconstituir a decisão impugnada o que que houve aqui no caso dos autos as instâncias ordinárias primeiro segundo grau né lograram fundamentar a necessidade da realização do exame criminológico levando em conta as particularidades e a gravidade concreta do delito praticado com violência desmedida e que abre aspas indicam o comportamento periculoso do reeducando com alto nível de reprovação em decorrência de ato de natureza sexual praticado contra menor de 5 anos de idade então o que que faz aqui o julgador exatamente a linha que eu estou defendendo dos meus pareceres ele fala né de acordo com a súmula 439 é admissível o exame criminológico quando as particularidades assim o indicarem e ele diz que antes mesmo da lei 14 843 embora o exame criminológico não fosse obrigatório exatamente o argumento que eu uso né para a progressão ela previa a possibilidade de que fosse utilizado então quais são os argumentos nos pareceres que eu faço eu digo que agora é obrigatório que mostra uma evolução legislativa de maior rigor não é e corroborando isso mesmo antes dessa nova nova lei as particularidades mandam vejam que essa decisão desse habeas corpus ela basicamente ela trata dessa linha de compreensão e também tem duas decisões do STF uma de relatoria do ministro André Mendonça que ele fala da irretroatividade da lei mais gravosa é uma reclamação as duas são de Minas Gerais aliás Minas Gerais e Santa Catarina hoje nacionalmente são estados que estão com uma atuação muito muito combativa nos tribunais superiores mas tem uma outra reclamação que é de relatoria do ministro Gilmar Mendes e ele fala exatamente o mesmo argumento que eu referi antes que a nova redação do artigo 112 o exame passou a ser a regra e ele diz assim ainda que a LEP não tivesse tornado a realização do exame a regra do sistema a decisão questionada continuaria em consonância com a jurisprudência afirmada pelo STF acerca do tema segundo o qual o juiz sempre que entender necessário e à luz das particularidades poderá determinar a realização do mencionado exame desde que forma fundamentada e as conclusões dele advindas poderão subsidiar decisão de deferimento ou indeferimento da progressão tem a súmula vinculante 26 isso exatamente então olhem só nós pegamos se nós vamos na questão da tese jurídica retroagem não retroagem ficamos só nisso o risco de nos aplicarem a tese da irretroatividade da lei gravosa ele é enorme e eu não estou dizendo aqui que nós devemos abrir mão dessa luta não estou dizendo isso estou dizendo que nós devemos usar a nova lei que instituiu como um reforço argumentativo mas devemos ir lá no caso concreto porque quando a gente traz o caso concreto o ônus de desfazer isso vai ser da defesa e aí quando subir vai ser reexame de provas se subir em recursos olha as instâncias ordinárias assentaram que diante das particularidades histórico de indisciplina carcerária gravidade concreta do delito não é só assim o que é gravidade alguns estagiários talvez nos escutam aqui o que é gravidade abstrata do delito ah praticou um crime hediondo sim mas o tráfico às vezes o sujeito pegou o tráfico e não pegou o privilegiado mas foi talvez o primeiro tráfico dele então é um delito equiparado a hediondo mas concretamente esses dias eu peguei um caso que o sujeito buscava uma progressão e ele tinha só uma condenação por tráfico seis anos já tinha cumprido boa parte tinha um saldo pequeno e tinha apenas uma falta e essa falta já estava digamos assim depurada que inclusive levou ele para o regime mais gravoso então esse não é o mesmo apenado daquele outro que tem uma série de delitos de tráfico e estupro então gravidade concreta abstrata é isso que está relacionado ao tipo ao homicídio enfim homicídio qualificado é o tráfico é o associação o tráfico é o delito sexual o estupro mas o que que é gravidade concreta trata dados singulares dados só daquele processo uma vítima de cinco anos ele abusou de confiança era tio as crianças ficavam com ele tem inúmeras situações divulgou fez imagens daquilo assim a riqueza dos fatos nos mostra peculiaridades muito importantes e que são muito valorizadas pelo julgador a gente subestima o quanto o julgador jogado o julgador que julga de direito não só o jurado ele valoriza determinadas peculiaridades e aqui eu quero voltar a algo que eu aprendi com os advogados quando comecei a atuar no STJ e no STF eu aprendi que os advogados fazem visitas aos ministros levam memoriais e a primeira vez que eu fui ao STJ eu levei uma folha manuscrita onde eu botei alguns dados do processo e o ministro disse não me falha a memória era até o ministro Sebastião que foi muito receptivo e ele disse o que que o senhor tem aí umas anotações me dê essa folha e eu morri de vergonha na ocasião porque eram uns rabiscos não era preparado e ele foi a primeira vez também mas o que que eu aprendi visitar os ministros construir relações se apresentar não é até pra ouvir deles ministros como nós poderíamos colaborar e eu quero mudar quando eu assumi como procurador de justiça perante a primeira câmara especial criminal eu fui marquei uma audiência com cada um dos desembargadores da câmara já os conhecia todos de outras atuações e eu fiz uma visita a cada um deles qual é o processo que o senhor quer tratar doutor eu digo de todos e de nenhum eu vim aqui pra me apresentar eu sou João Pedro eu tenho tal atuação eu penso assim eu queria saber como eu posso colaborar pro melhor andamento dos trabalhos os meus pareceres todos tem emmenta todos procuram ter jurisprudência atualizada dos tribunais superiores também eu eu busco aqui contribuir da melhor maneira pro processo de convencimento e o que que eu vejo nós ministério público e sempre quando nós falamos ah não dá pra trabalhar por conta do judiciário da polícia da SUSEP de não sei o que mais eu digo tá bem mas o nosso lado nós estamos fazendo tudo que a gente pode e eu não desconheço um contexto de um volume muito grande de trabalho mas assim tudo que a gente puder fazer a mais nós temos que fazer isso e aí eu defendo muito que nós visitemos os juízes os julgadores tanto no tribunal de justiça como em primeiro grau pra além daquela manifestação dos autos às vezes uma conversa com o juiz das execuções uma sensibilização pode ser muito útil se não naquele caso específico em outros né cria-se uma relação de trabalho e um método que não é só falar pelo processo porque tem coisas Alessandra que não dá pra dizer exatamente no processo eu quero exemplificar concretamente as nossas prisões humanitárias domiciais humanitárias o que que a gente sabe que está por trás disso nós sabemos né preliminamente não se tem ainda completamente isso desenhado que muitos apenados eles buscam os mesmos profissionais médicos que que dão determinadas recomendações de que precisam fazer determinadas cirurgias que não não tem que não teriam lugar no estabelecimento prisional só que tem uma uma frase do filósofo Hegel que eu gosto muito a gente não pode perder a visão da floresta olhando para uma árvore só o julgador que está ali ele está naquela cautelar humanitária onde um médico que ele não conhece ele deferiu ele disse que precisa daquela cirurgia mas se eu mostrar o julgador que aquele mesmo médico para outros apenados ou que aquilo é um proceder que está reiterado e de que pessoas beneficiadas com aquelas medidas logo que foram colocadas deram um jeito de se evadir e essa sensibilização muitas vezes desperta no julgador o sentido de botar uma luz de acender talvez uma luz vermelha naquele caso e dizer assim realmente será que isso aqui tem fundamento será que existe algo a mais aqui que pode estar passando então esse trabalho é um trabalho que talvez a gente não tenha ainda condições de trazer essas informações para dentro do processo mas a gente pode trazê-las de forma embrionária nas nossas manifestações e explicitar aquilo que a gente já sabe ou que está se desenhando como uma possibilidade numa conversa pessoal num contato na digamos na troca de ideias que não é um que está dentro daquilo que republicanamente se faz e que é próprio da atuação dos operadores do direito então nós precisamos também valorizar esse tipo de situação porque se aquilo é um procedimento que está se repetindo de forma organizada nós tivemos não vamos falar aqui da execução penal eu trabalhei na vara da fazenda pública nós tivemos um escândalo das próteses e das órteses havia médicos que agindo de forma mancomunados com determinados fabricantes de próteses eles recomendavam aquilo como sendo a única que fosse possível para o caso e depois se investigou e se viu que isso aí era um procedimento organizado estruturado e que levou a vamos dizer a se repensar determinadas determinados procedimentos de concessão desse tipo de tratamento portanto eu vejo na nossa atuação todas essas possibilidades e nós devemos sim tanto quanto possível ocupar esses espaços só para trazer uma desculpe só para não perder a linha da questão das humanitárias hoje nós e hoje eu digo hoje mesmo ontem eu recebi nós recebemos o primeiro relatório de levantamento dos dados das humanitárias um relatório que foi aqui construído a partir de várias reuniões com a superintendência com o setor de inteligência da superintendência e que vai ser repassado já foi repassado ontem mesmo para o nosso procurador-geral para que se faça uma interlocução com a corregedoria da justiça nessa tentativa de mostrarmos um padrão de atuação que vai para muito além de qualquer situação de saúde porque o que que acontece aconteceu na época da enchente acontece nessa questão das humanitárias nós pressupomos uma desestruturação para atender a questão da enchente do sistema prisional para atender a questão da saúde e na verdade isso serve para interesses das defesas no sentido de que então pressupondo isso às vezes sem uma uma análise do caso concreto ou da estrutura para aquele caso concreto as liberações também saiam no atacado isso dentro dessa perspectiva como tu bem disseste de uma análise daquele caso talvez o juiz até por pressupor que o estado não vai ter condições de por exemplo e esse foi uma das temáticas que eu mais me diverti me perdoem a franqueza ao ouvir a rádio gaúcha na semana passada quando essa questão veio à tona que uma das decisões previa que o apenado tinha que fazer hidroginástica não sei quantas vezes por semana isso não é feito isso existe eu conheço essa decisão enfim mas o que que nós não vamos ao extremo mas assim uma fisioterapia pós-cirurgia um acompanhamento enfim que são necessários porque nós pressupomos que o estado não terá condições de cumpri-lo então duas questões eu acho que a gente consegue trazer com essa atuação que tu sugeriste agora e que nós vamos fazer em relação aos humanitários primeiro mostrar a floresta a quem orienta os juízes no estado do Rio Grande do Sul sem prejuízo de que depois dessa entrega também os dados com mais objetivos sem tanta individualização sejam trazidos para todos os colegas poderem utilizar nas suas manifestações como um dos pontos quando isso acontecer e para além disso também foi solicitado a superintendência que ela fizesse uma manifestação que também nós já temos eu até compartilhei a primeira versão dela e alguma nos grupos mas agora temos uma mais aprofundada também a pedido meu da estrutura que está sendo oferecida pelo estado para aqueles apenados que precisam fazer a cirurgia se nós temos a dificuldade de superar a indicação do procedimento cirúrgico pelas peculiaridades especialmente porque em boa parte dos casos são escolhidas especialidades aonde qualquer um de nós se fosse submetido a uma avaliação talvez tivesse que fazer um procedimento cirúrgico mesmo que nós o elejamos porque a gente não vai sair em qualquer benefício dele nós podemos trabalhar com o fato de que sim é para fazer ok mas aqui está a estrutura que o estado está te dando para te recuperar eu tenho certeza que isso será um desestímulo aos procedimentos cirúrgicos esse material ele me foi entregue ontem o nosso procurador geral também já o recebeu ontem hoje a gente tem a tarde uma reunião para tratar justamente disso mas esse movimento é isso é mostrar que por trás dessa questão que às vezes a gente não pode colocar no parecer mas tu pode trazer conversando e mostrando alguns dados concretos que nós vamos ter aí disponíveis para todos muito em breve nós não podemos ficar reféns e eu ouvi esses dias de uma colega que ela por sua vez ouviu de uma julgadora que a julgadora fazendo uma fiscalização no presídio o preso se queixou a ela de que estava com uma situação de saúde ela disse mas por que que tu não encaminha então a tua cirurgia porque eu não tenho dinheiro para uma humanitária doutora essa foi a resposta então quando a gente coloca um preço né neste benefício o próprio apenado diz para a julgadora isso nós temos que nos dar conta de que sim a gente precisa mostrar que não é aquele caso que ele está olhando lá do médico que ele talvez não conheça que indicou e que ele pressupõe que o estado não tem como levar a criatura três vezes para uma fisioterapia um outro dado que tu colocaste muito bem também nós levantamos quantos colocados nessa situação fugiram quando a gente conseguiu reverter já temos esse dado também então nós precisamos trabalhar com essa visão macro que nos mostra um padrão e que esse padrão precisa ser mostrado ao julgador para que ele perceba de que ele não está tratando do caso do Rodrigo Brandaliz nem do João Pedro ele está tratando de um caso que está sendo utilizado hoje como uma tática defensiva eu até queria eu ia usar como exemplo uma situação do tempo em que eu estava no centro de apoio das transferências envolvendo transferências de preso que tinha um preso que nunca era transferido que não era transferido sob o argumento de que ele precisava de uma cirurgia eu confesso que eu não recordo qual era a cirurgia mas todas as vezes aparecia a decisão dizendo não pode não pode ligamos para a administração da SUSEP mas vem cá o que está faltando dois dias depois ele foi operado quer dizer foi só na conversa claro são realidades diferentes eu não estou trabalhando o PEC em específico era uma situação muito pontual mas o que faltou dois dias depois saiu a cirurgia assim como tu fizeste agora é sinal de semana no caso lá do presídio de Bagé que foi feito o contato com o problema do gerador transformador enfim e as situações funcionaram o trabalho feito pelo centro de apoio é um trabalho de aproximação interinstitucional mas como o João Pedro comentou as vezes as relações com o juiz em gabinete acabam facilitando muitos dos caminhos e aí João pegando o que tu comentaste o início desse teu último comentário na verdade não precisamos fazer da mesma forma mas copiarmos ideias que colocamos nos memoriais sobre o fato nos memoriais a gente fala sobre a gravidade do fato porque que entendemos que aquela situação merece a condenação que buscamos porque sempre lembrando não é o momento mas tivemos uma decisão sobre a NPP recentemente do STJ que vai muito nessa linha também da gravidade abstrata gravidade abstrata é um conceito que pode ser empregado em qualquer circunstância e está lá o artigo 315 do código de processo penal no seu parágrafo segundo que vai dizer argumento que pode ser apresentado em qualquer momento é uma decisão não fundamentada por isso as razões também que ratificam a necessidade do enfrentamento daquele caso concreto justamente porque em tese vamos trabalhar sempre com a ideia do exame lá em cima nos tribunais superiores a gravidade abstrata já foi dita pelo legislador o que que diferencia um episódio do outro é que sim tem que ser um motivo de apreciação do poder judiciário temos um questionamento da Lisiane nossa querida colega da grande São Gabriel ali no chat uma situação que tem me inquietado é relacionada ao livramento condicional de apenados em regime semiaberto tínhamos há um tempo a regra de que pelo princípio da progressividade não seria deferido enquanto não estivessem no aberto mas tenho visto decisões ora acatando ora negando essa tese seria o caso de investirmos nisso ou também de acordo com o caso concreto eu posso responder assim por alguns casos que eu vi e o que que a jurisprudência atualizada do STJ está dizendo eu exemplifiquei eu falei há pouco desse caso o sujeito tinha apenas uma condenação por tráfico ele tinha um saldo de pena muito pequeno para cumprir ele tinha um ano regredido por conta da única falta que ele teve que foi uma falta episódica e aí tinha essa questão de que ele pedia o livramento já tinha implementado o requisito objetivo há bastante tempo ele estava com mérito desde a falta ele tinha mérito e o que o STJ tem entendido é que não é preciso cumprir no regime intermediário ou seja no SEME aberto ela está falando do caso do SEME que teria que ir para o aberto e daí para o livramento mas vale o mesmo raciocínio e até com mais razão porque estaria no fechado por conta de uma falta o STJ tem entendido que neste caso não há não há digamos uma progressão per salto quer dizer ele já sabe porque o primeiro que o livramento ele tem outros ele tem outros pressupostos e se o requisito objetivo está ok e se a gente não pode contestar o requisito subjetivo para o livramento porque de fato nesse caso que eu trabalhei especificamente eu entendi que estava atendido eu com base na jurisprudência do STJ eu entendi que poderia mas ela tem razão quando menciona ali o caso concreto eu acho que há situações em que o caso concreto vai nos apontar que a simples vamos dizer a simples tese jurídica de que não é vedado nesses casos ela não é suficiente porque de novo tese jurídica fica fácil contra favor pode ou não pode a progressão tal o STJ diz que pode então se o STJ diz que aplica para todos depende eu acho que vai ter casos em que se aplica e vai ter casos onde não se aplica deveria a gente examinar o caso e só para resgatar na questão das humanitárias ali a gente não está dizendo isso é muito importante que a gente diga também sublim que todo pedido de humanitária encerra uma fraude ou uma coisa desse tipo mas chama muito a atenção de que normalmente esses laudos são subscritos por profissionais vamos dizer contratados não são do sistema único de saúde são médicos que tem então seus honorários que dão esses laudos e que a gente sabe também eu trabalhei muitos anos na vara da fazenda pública que tem um sujeito que pede um medicamento ou um tratamento e vem um outro médico o médico do estado e diz olha nós temos uma alternativa que é tal que o custo é menor ou que então assim também como existe dúvida fundada dúvida jurídica sobre determinada recomendação jurídica do ponto de vista médico também existem muitas vezes posicionamentos divergentes mas me chama muito a atenção que a maioria dessas humanitárias são feitas por presos com alguma estatura dentro de organizações criminosas o que já demonstra que já detém algum poder econômico ou no mínimo um poder dentro das estruturas das casas carcerárias normalmente são chefes de plantão de galeria e tal e isso é uma outra questão também eu não quero perder isso mas vejam normalmente quando se dava remissão de pena para o plantão de galeria a gente em alguns casos talvez a gente conseguisse demonstrar que o plantão de galeria é o chefe ou alguém com alto posto na organização nas organizações criminosas que lideram aquele espaço e quem faz o trabalho de faxina de tudo são outros presos que atuam a mando daquele então você dá remissão para aquele mas não dá porque efetivamente trabalha se nós conseguirmos demonstrar que é assim que funciona porque nós sabemos pela vivência todo mundo já fez visita em casa carcerária sabe como é então o que está no papel é de que o preso X é o plantão de galeria e nós sabemos o que? pelos levantamentos que a gente tem que ele é chefe de organização criminosa que ele detém vários sobre o seu comando ali e na verdade ele não faz aquele trabalho o trabalho é continuar exercendo o mando que ele tem dentro da organização e nós estamos dando remissão para esse e não para quem efetivamente faz o trabalho lá dentro portanto eu entendo que é muito importante vejam de novo nós estamos falando da verdade que está dentro do processo daquilo que vem para dentro do processo e aquilo que a gente pode trazer claro que a gente não pode trazer especulação e nós temos uma responsabilidade muito grande com isso mas tem algumas coisas que elas estão talvez ali nos nossos PAs de acompanhamento dos estabelecimentos prisionais e nós já conhecemos nós já percebemos algum preso já disse para nós num atendimento que nós fazemos também então assim trabalhar com essas informações de forma inteligente responsável dando a dimensão da realidade dos estabelecimentos prisionais é algo que pode sim ser muito colaborar e muito com a justiça e eu volto de novo para aquele caso lá da imprescindibilidade do PAD que a gente reverteu no Supremo se eu não tivesse o subsídio dos colegas que atuam diariamente mostrando que as defesas pediam a dispensa do PAD eu não sei se nós teríamos o mesmo desfecho que nós tivemos no Supremo portanto nós temos que estar sim conectadíssimos com aquilo que está acontecendo na realidade de cada estabelecimento aí só para aproveitar dentro da pergunta que a Lisiane fez que foi o início do comentário do João cada vez mais temos vistos a compreensão de que são vistas nos casos de benefício requisito objetivo requisito subjetivo a compreensão de que a decisão do juiz é declaratória não é ela que forma o benefício em si logo e por consequência dentro vou na mesma linha do que disse o João tem que haver tem que haver muito mais a preocupação com o enfrentamento do caso concreto do que necessariamente a tese abstrata sobre o tipo de regime naquele momento porque o livramento faz parte de uma progressão independentemente de onde ele é uma progressão lato senso é progressão lato senso sim independentemente de onde ele é concedido em que momento ele é concedido gente eu faço uma provocação até pelo adiantado da hora né e a gente percebe que os assuntos são muitos mas em nome de uma situação até que vai ser certamente os colegas vão ser provocados a ela até por conta de uma reportagem recente na semana passada nós já havíamos tratado na outra vez aqui mas ali também de uma forma muito incipiente porque tudo é muito novo da questão de como ficaria a perspectiva da posse de maconha dentro do estabelecimento prisional a partir da decisão de descriminalização né semana passada por conta de uma orientação da corregidoria da superintendência do serviço penitenciário a partir de uma consulta feita por diretores de estabelecimentos prisionais uma orientação que ainda não foi chancelada porque ela passa ainda por uma câmara técnica mas que já em alguma medida foi conhecida houve uma provocação então do que que poderia fazer o diretor diante de uma situação de localização com o apenado de uma quantia de maconha que em tese caracterizaria a posse né paralelamente a isso e até pela polêmica da última semana eu até tinha pedido pra Yasmin que me separasse os pedidos aqui e ela o fez de consultas dos colegas nesse sentido né como proceder porque eu sei que os diretores principalmente aqueles que tem uma proximidade maior né dos colegas estão questionando o que fazer né e aí nós temos assim hoje aquela situação de que realmente a incidência de como falta grave pela prática de fato definido como crime nós não temos mais é claro que dando um passo atrás sempre na perspectiva de que não seja tráfico porque nós temos a questão da quantidade como uma presunção relativa então esse é um primeiro cuidado que eu acho que nós temos que ter o simples fato de estar com a quantidade inferior a 40 gramas não quero dizer que não possa ser enquadrado como falta grave como crime desde que existam outros elementos que nos demonstrem que não era uma situação de uso mas vamos então superar essa questão da presunção relativa tratar então bom mas aquela maconha aquela canabissativa encontrada e com a perspectiva de uso como nós podemos enquadrar né e essa é a polêmica então dessa orientação e ontem ainda também tratando dessa temática com o atual superintendente ele inclusive me externou que ele gostaria de saber o que que pensa o ministério público em relação a isso para que isso possa ser contemplado na orientação e na normativa que eles pretendem então finalizar a orientação em si não foi publicada ainda não mas ela já de alguma forma ela já foi publicizada não sei em que medida né mas ela ainda não está e eles ainda tem essa e estão preocupados em fazer uma orientação que esteja de acordo também com o entendimento do ministério público e eu até disse para ele e perguntei se ele me autorizava a trazer essa demanda aqui porque eu acho que é importante nós termos essa visão e essa perspectiva tanto da parte acadêmica que o Rodrigo nos traz e o João Pedro também mas também das atuações na corrigidoria junto ao tribunal porque hoje nós temos aqui a possibilidade que eu sei que a maioria dos colegas já está utilizando então de tratar isso né como ato de indisciplina né o que que vocês pensam disso né desde logo quando saiu a decisão do STF eu antevi essa possibilidade e eu botei essas considerações aí que estão no nosso chat ali né porque tinha um julgado da ministra Maria Tereza que era de 2023 em que ela fala que na época que ela julgou não havia ainda sido não havia ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal mas ela diz ali eu 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 esse esse comportamento de posse de droga de maconha inferior a quantidade ele ele pode sim configurar a infração de indisciplina prevista no 56 combinado com 39 incisos segundo e quinto né porque ela ela mencionou naquele habeas corpus que ali que está ali que ainda que viesse sido viesse a ser descriminalizado ela seria permanece um ato proibido contrário a terapêutica prisional e aí eu já juntei isso naquele nosso grupo da execução penal no grupo do whatsapp eu já juntei várias vezes isso e algumas outras decisões por exemplo que tratavam de apreensão de uma máquina artesanal de tatuagem dentro da casa prisional e dizia que aquele tipo de equipamento não é um equipamento ilícito mas ali naquele ambiente ele tem reflexos na saúde prisional pode transmitir doenças pode ser representar enfim o exercício de alguma forma de poder ou de dominância lá dentro né e vejam bebida alcoólica não é uma substância ilícita né pra maior de idade mas no entanto ela é uma substância proibida dentro da do ambiente prisional inclusive aquelas bebidas artesanais que são feitas não é portanto sem nenhuma dúvida essa questão de dizer que a posse ela não configuraria infração disciplinar por não configurar crime é preciso dizer antes de mais nada que o Supremo ele não ele 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 considerou o porte pra uso pessoal de maconha abaixo de 40 até 40 gramas ele considerou isso como uma infração administrativa meramente continua sendo ilícita ou seja ainda existe uma contrariedade ao direito uma ilicitude inclusive permitindo a apreensão daquele material não é até até importante isso porque essa decisão se não me engano tu já já havia feito referência a ela no nosso não e até no evento passado no nosso evento passado porque também é interessante ver o seguinte ainda que ele seja um pouco mais antigo não digo desatualizado mas mais antigo nós temos o decreto estadual 46.534 de 2009 que é o que aprovou o regimento disciplinar penitenciário do estado do Rio Grande do Sul e aí o que reforça as questões do artigo 39 do código da lei de execuções penais são deveres do preso além daqueles previstos no artigo 39 da LEP os seguintes artigo 5º inciso 4º abster-se de portar fabricar ou consumir bebida alcoólica ou substância que possa determinar reações adversas às normas de conduta ou que cause dependência física ou psíquica o regimento penitenciário estadual continua prevendo que o preso não pode ter isto não é a consideração no artigo 39 também não é meramente abstrata nós temos de onde buscar esta se ele tiver um medicamento de uso restrito controlado sem receita também é uma substância proibida e tem um detalhe importante nisso que tu fala as brandalias é o seguinte vejam que se nós vamos discutir isso nós vamos vir com o regimento com esse decreto estadual e nós incorporamos isso à discussão e sobe num recurso e a gente sabe que um dos óbices para não conhecer de um recurso ou para indefinir um recurso é a análise de direito local se o direito local ou seja a norma do decreto estadual foi considerada para ter como ilícita essa conduta eventual recurso defensivo contrário a isso vai esbarrar no óbice da súmula 280 que é o que veda a análise de direito local em recurso especial ou extraordinário então mais um argumento interessante para se juntar além desse que eu já tinha mencionado e exemplificar com medicação ou até com outros materiais bebida alcoólica enfim todos eu acho que é muito interessante nós fazermos isso e nós criarmos essa consciência porque havia uma tão logo houve a decisão do Supremo teve uma 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 se anunciava que iam se fazer um mutirão para ver porque tem uma uma fala que passa como uma verdade de que está cheio de usuários presos como traficantes do sistema prisional eu digo alguém para estar preso por tráfico por uso por mesmo por tráfico tem pequenos tem usuários presos como pequenos traficantes o sujeito para estar preso por tráfico ele tem que fazer muita força hoje normalmente o primeiro tráfico sempre dá o privilegiado um ano e oito meses substitui então é uma censura moral substitui por restritiva normalmente o cara que está preso por tráfico é o segundo tráfico ou ele tinha arma ou ele já tinha então essa realidade que serve assim não agora com essa decisão vai ter que está cheio de gente presa porque portava menos de 40 gramas não é verdade porque o cara tinha menos de 40 gramas mas ele tinha cocaína ele tinha crack ele tinha aliás a diversidade de entorpecentes é uma coisa que eu vejo faço muita tráfico é um movimento grande da minha câmara e o que que eu vejo não se enfatiza suficientemente como eu acho que deveria a questão da diversidade da substância porque o sujeito tem vamos dizer uma quantidade que pode até não ser muito expressiva mas ele tem ele tem maconha ele tem crack ele tem cocaína eu peguei um que ele ele fez o check em tudo ele tinha ele tinha crack maconha cocaína skank tinha aquele outro como é os comprimidos êxtase ele tinha cinco ou seis drogas diferentes e além disso tinha máquina de cartão de crédito e balança de precisão tudo numa mochila é impossível pensar que o sujeito é viciado em todas essas drogas aí mesmo que a quantidade não seja então e todas estavam fracionadas prontas pra venda então isso é uma circunstância por exemplo que eu posso trazer pra prisão pra prisão pra afastar a redutora do tráfico o tráfico felejado eu posso trazer pra dosimetria da pena eu posso trazer no ambiente da execução olha o sujeito foi apanhado com cinco espécies de drogas diferentes todas fracionadas com máquina de cartão enfim eu trago o dado concreto de novo e eu demonstro a gravidade pra indeferir então voltando aí ao nosso tema da posse de maconha eu acho que nós podemos refutar esse argumento com base no decreto com base nesse obter dictum da ministra Maria Tereza com base em todas essas considerações e sobretudo demonstrar que ao contrário do que se propaga não existe esses pequenos usuários pegos como traficantes isso é uma fantasia como é uma fantasia dizer que a cadeia não ressocializa fala isso do caso de um sujeito que foi preso e solto três vezes seguidas em menos de seis meses a cadeia não funciona porque ele não ficou na cadeia porque se ele não tivesse sido solto ele não cometeria os dois crimes subsequentes portanto quando se fala eu gosto muito da expressão do colega Bruno Carpes ele fala que o sistema penal é uma porta giratória o sujeito entra sai entra de novo sai aí diz que a cadeia não funciona o que não funciona é conceder liberdade para esse sujeito se ele estivesse lá não cometeria os dois crimes subsequentes e nessa linha voltando a questão da maconha o próprio STF fala se uma pessoa for flagrada usando maconha a droga será apreendida por que é apreendido? porque é ilícito não se apreende mas a orientação essa ela traria a questão de que se apreenderia mas para fazer o PAD por falta grave prática de crime não não se mudou o fundamento mas e aí e aí que tem não conduta contrária a terapêutica exatamente o 39 incisos 2 e 5 com o 50 sexto esse é o fundamento não é a PAD por novo crime por favor e existe já uma previsão inclusive com um grupo de trabalho no qual o Ministério Público participará de uma atualização do nosso RDP estadual até porque ele é de 2009 nós já temos condições de usá-lo como nós conversamos mas até para tratar não só dessa mas de outras questões até porque Santa Catarina por exemplo tem algumas outras alguns outros incisos também que contemplam então acho que quanto maior for o escopo que a gente possa fundamentar melhor e também a discussão pública sobre isso eu acho que a discussão pública e levar isso que a gente está falando agora para conhecimento do grande público é importante porque se forma uma consciência social de que ah não peraí o sujeito agora pode usar não não pode e o tema não e na verdade o tema não diz ele diz que é um comportamento ilícito e que o judiciário não apalde nem chancela o consumo de droga ele só diz que essa ilicitude ela é uma ilicitude administrativa e aliás se a gente for ver a decisão do tema só que extrapolando a execução para o criminal ele ele manda isso para o juizado especial criminal embora ele diga que não é criminal que é vedado pelo menos até a regulamentação que a gente não sabe quando vai chegar exatamente e é importante que os colegas tenham presente tem a tipificação já no regulamento penitenciário não é a atualização que vai trazer a complementação já existe dentro de uma expressão que a gente costuma muito usar costumava muito usar lá no centro de apoio acredito que a que a Alessandra continue usando nós temos uma continuidade típico normativa em que pese mudar a caracterização de ilícito criminal para ilícito administrativo temos uma pergunta aqui da Annelise da Annelise Grês né colega que está atuando no GESP hoje no GESP algo que me preocupa é a prova idônea para os requisitos do artigo 318 do CPP ocorre que na audiência de custódia não temos elementos suficientes para essa análise aplica-se a presunção em favor do custodiado ou não 318 é domiciliar né é bom Annelise eu vou comentar contigo que eu costumo sustentar acerca deste assunto especialmente quando eu sou chamado para falar sobre ele em algum evento enfim tá o artigo 318 como regra traz a necessidade da prova por quem pede não por nós né esse é sempre o raciocínio que eu argumento acerca dele porque obviamente existem algumas situações que são fáceis de ser verificadas 80 anos se a pessoa tem é maior de 80 anos ou não qualquer documento idôneo de identidade traz essa prova mas existem outras situações que quem demanda fazer a demonstração é quem faz o pedido não a gente essa pelo menos é a minha percepção acerca disso e eu acho que é importante a gente trabalhar também com o conceito do poderá que vira deverá em alguma medida por uma leitura defensiva mas uma coisa que me chamava por exemplo a atenção mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos o que eu procurava bater nessa quando eu fazia ainda lá em Caxias as custódias nesse momento é dependente dela é ela que cuida e no tráfico por exemplo esse tráfico está sendo dentro da casa onde mora esse filho porque daí a figura dela é extremamente perniciosa se o fundamento do legislador é que essa mãe ela seja uma provedora e uma cuidadora e ela promove um ilícito dentro desse ambiente me parece que a minha legis ela fica prejudicada até porque a jurisprudência consolida isso se ficar demonstrado que a presença da mãe junto ao menor é prejudicial por conta da prática de crime a jurisprudência não vou dizer que em 100% dos casos a gente sempre pode achar uma decisão perdida mas na imensa maioria das vezes no sentido de que a domiciliar não vai ser deferida eu recordo até muito engraçado uma situação em que houve uma prisão cautelar em uma prisão em flagrante em Caxias e a mãe a madrasta das crianças estava no local madrasta e o pai tem um infarto fulminante e morre os dois presos e ele morre na hora do flagrante e eu já sabia que ia vir na audiência de custódia e chorou meu Deus coviúva aquela coisa toda e aí claro que veio e o advogado diz olha tem as crianças ela é madrasta ela é que cuida e eu pergunto pra ela quantas são como assim quantas crianças são ah daí ela me diz qual idade tem ela não sabia a idade dos enteados ficou muito claro pra juíza que não havia nada relacionado a o cuidado e uma analogia que ela queria que fosse aplicada pra que ela tivesse uma domiciliar seja e aí usando um pouco da questão do luto mas especialmente as crianças como fundamento legal né e é importante é importante ter o exemplo pra reforçar aquele cuidado do interrogatório né quando do interrogatório tem que ser questionado sobre a presença de filhos quem cuida quem mantém mantém todos eles como previsão lá do código de processo penal esse momento é importante até pra ajudar Annelise na tua definição quanto a discussão em audiência de custódia outra coisa que comumente eu não sei como é que tá acontecendo no GESP mas eu já passei tem filhos são dependentes onde é que estão as certidões de nascimento né porque são questões que me parece como disse bem o Brandalise que a defesa tem que mostrar e que tem que ser analisadas dentro do contexto porque porque é aquela coisa que a gente vai deixando que se crie e no imaginário é exatamente isso ah tem filho menor de 12 anos é domiciliar não pode ser se houver circunstâncias que acaba virando um dever do magistrado porque a gente em alguma medida vai ah essa aqui não tem muito o que fazer mas assim entendo a tua preocupação e acho que a gente tem que trabalhar com a ideia de que são eles que tem que mostrar de que é um poderado assim aquela ideia de ônus da prova que muito nos vincula é pra demonstrar a responsabilidade do sujeito nós fazemos ônus da prova da falta grave nós fazemos ônus da prova da condenação mas ônus da prova do benefício bom é do quem quer ser beneficiado por ele nós não temos obrigação de cumprir com todo ônus da prova do processo como diz a doutrina europeia pra condenar ou contra a condenação não nós temos uma responsabilidade específica pra fingir condenação e imputação de responsabilidades os benefícios bom é quem pede é que tem que fazer a demonstração dele eu acho que o que a Annelise se refere tem uma tendência judicial de dizer o seguinte não tá aprovado na dosimetria da pena isso é muito comum ele diz assim não tá aprovado então é tudo favorável eu vou ter tudo como favorável não o juiz não pode se desonerar de analisar as circunstâncias do caso as que ele tiver e a luz desse ônus eu estou pedindo benefício então eu vou ter que comprovar aquilo eu tenho os requisitos pra domiciliar e o juiz não pode se desincumbir querendo que nós façamos a prova negativa não ele não tem os requisitos e nem tampouco se desincumbir de que a míngua de informações considero favoráveis como se faz na dosimetria da pena isso é uma decisão que carece de fundamentação simples assim mas realmente isso é um proceder que a gente tem verificado em certos casos e eu compartilho da dificuldade de quem tá ali no momento porque às vezes a própria a própria investigação não nos traz muita coisa e aí a importância do contato de quem e das informações com quem traz aquela pessoa presa de trazer o máximo de informações pra dentro do expediente porque se a gente depender cadê a informação sobre os filhos sobre filhos é muito comum pergunto o nome dos filhos eles nem sabem a idade também não sabe vai na na promotoria da infância e vai ver que tem vários expedientes por abandono normalmente esses casos aí dessas mães ligadas ao tráfico elas já tem expediente por abandono ou por alguma por uma outra situação então assim há alguns caminhos pra afastar mas o princípio é isso que o Brandaliz falou o ônus de quem alega nós não vamos fazer a prova negativa gente diante do adiantado da hora eu deixo vocês à vontade pra fazerem ali alguma consideração final ou alguma temática que vocês queiram ainda fazer alguma abordagem sem prejuízo que nós possamos fazer uma nova rodada porque eu costumo dizer que o Supremo não tem e na verdade os tribunais superiores não tem facilitado muito minha vida porque é muita modificação e o legislador também não e nós temos aí toda uma construção de jurisprudência que ela é muito do nosso bate-papo anterior pra hoje já temos decisões um pouco diferentes temos novas dinâmicas até do próprio estado de atuação e eu acho que é muito importante que a gente continue sempre atento eu aproveito pra fazer a propaganda que a nossa página na app ela já está na nossa rede na nossa intranet ela está ainda sendo alimentada mas ela já tem bastante material e eu acho que é uma forma da gente procurar de forma mais direcionada o material da execução porque a gente sabe que o tempo é curto a própria gravação de hoje fica na trilha educacional assim disponibilizada pelo CEAF também no youtube pra quem quiser mas eu acho que é bem importante que a gente possa conversar novamente trazer outras temáticas e aí passo a palavra a vocês pra podermos finalizar Alessandra muito brevemente agradecer e te cumprimentar pela iniciativa agradecer ao Brando pela parceria também que a gente faz o que eu acho importante disso além de tudo aquilo que se falou existem trabalhos fantásticos dos colegas aí na área da execução e aquilo que se falou lá quando da criação dos núcleos nós precisamos 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 muito disso e o Brando tocou nisso também de formar uma cultura com a visão do ministério público sobre a questão da execução e assim tem muitos colegas que argumentam muito bem sobre isso e poderiam fazer eu ao longo do tempo escrevi pequenos artigos sobre PAD alguns até são reproduzidos em manifestações dos colegas colega que puder que tiver disponibilidade que quiser escrever algum artigo nós precisamos formar uma cultura com a visão e levar isso para o ambiente para o ambiente acadêmico para o ambiente judicial porque isso vai nos dar o contraponto que nós precisamos fazer nos tribunais superiores a nossa visão no meio acadêmico ela está muito afastada e nós temos ainda poucos artigos eu escrevi alguns se tiver oportunidade eu quero fazer por exemplo esse tema aí sobre o porte de maconha isso é algo que algum colega aí nós temos vários que tem experiência acadêmica poderiam escrever sobre isso defendendo o ponto de vista do ministério público sem prejuízo dos trabalhos que o centro de apoio sempre faz para subsidiar os colegas mas isso é um pequeno exemplo tem outras tantas questões de colegas que já fizeram transforme aquele seu parecer uma roupagem num artigo ali por pequeno que seja eu acho que ele vai contribuir para essa retomada da importância da execução penal que sempre foi uma preocupação minha pessoal e eu acho que está tendo a atenção devida do ministério público nos dias de hoje a ideia até João é que no próximo ano agora na sequência desse trabalho dessa criação dos núcleos e que está sendo muito proveitosa eu tenho ficado muito feliz de ver como os colegas estão trabalhando o Brandaliz está me acompanhando na questão das discussões do semiaberto junto com o Mediar com o Gilson e nos grupos ali que nós criamos de cada região como tem sido importante essa integração entre os colegas da mesma região penitenciária para tratar das questões que são regionais e também trazerem essa visão agora nós vamos ter na semana que vem a reunião primeira reunião dos coordenadores já com uma temática do exame criminológico com uma pauta com o nosso GAT e depois com a SUSEP com esse setor como nós combinamos na vez passada e tem tantos outros assuntos e a ideia para o próximo ano cada vez que eu vou dar uma ideia acho que a Asmin se arrepia mas é que nós tenhamos dentro dessa temática um grupo de trabalho para a produção técnico-jurídica qual que é a ideia é transformar essas matérias para os colegas que gostam dessa parte mais acadêmica e de escrever e às vezes até não fazem por falta de tempo botar isso num grupo de trabalho um colega se dispuser a escrever o outro a revisar porque daí o trabalho em muitas mãos talvez ele não fique tão pesado para quem tem uma outra carga eu insistiria no ponto assim não apenas os colegas que atuam na área acadêmica ou que tem uma formação mas assim é muito comum a gente fazer um tipo de um artigo que seja um comentário do caso concreto de uma situação de atuação concreta isso às vezes é muito o colega que está atuando naquilo ele acha que aquilo não tem uma dimensão que pode transcender o interesse do próprio processo onde ele fez a manifestação e está equivocada essa visão com o devido respeito eu acho que às vezes coisas pequenas falar sobre pequenos temas nós estamos na era dos micro conteúdos isso talvez seja importante aí eu digo ah eu não tenho estofo de estudo acadêmico para fazer eu também não tive a minha formação de pós foram alguns cursos eu não fiz mestrado nem doutorado ainda pretendo um dia fazer se puder mas o que eu quero dizer é que eu me atrevi a escrever assim com a experiência de quem atua nos processos e com as visões da experiência acumulada nós temos muitos colegas que são poderiam produzir material valiosíssimo e o grupo de trabalho vai ser justamente para incentivar isso e além disso independentemente as vezes os colegas tem um certo receio de fazer um trabalho acadêmico enfim tem o espaço da intra daqui a pouco a divulgação nos espaços da intra já disseminam as ideias a partir daí alguém lançou a ideia outro repetiu outro pensou e consegue converter em artigo o que importa é que a informação circule que o conhecimento circule esse acho que é o grande ponto especialmente nesse tema da execução penal e aí aproveitando então agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo Alessandra tratando por uma web conferência sobre execução penal nós que já estamos trabalhando também nas questões do Mediar então vamos cada vez mais nos aproximando trocando ideias trocando informações e de poder compartilhar não apenas contigo mas também com o João Pedro pela vasta experiência que tem do conhecimento dos tribunais superiores e a gente vai vendo ali nos seus pareceres que tu lanças a tua atuação na recursos transformada num parecer dentro de um processo que acaba nos auxiliando não apenas na nossa atualização mas enfim na obtenção de maiores resultados aos colegas meu abraço e também ficando sempre à disposição Bom, então encerramos agradecendo demais a presença dos queridos colegas do Rodrigo do João Pedro daqueles que nos assistiram né e que participaram dizer que é sempre uma honra dividir esse espaço com colegas tão valorosos e que tem uma experiência vasta na área criminal né e na criminal de forma mais ampla da execução penal dizer que esse espaço aqui tem sido extremamente importante para os colegas que trabalham na execução porque eu tenho recebido esse feedback né esse momento de hoje já é um pedido dos colegas então que bom que a gente possa debatendo ideias porque aqui ninguém tem certezas todos nós estamos construindo uma posição institucional nessa temática nessas temáticas que são novas mas debatendo ideias a gente consiga orientar as soluções e facilitar a vida de todos nós que temos o mesmo objetivo tá e que muito em breve a gente possa se reunir aqui de novo com algumas das temáticas que aí a gente vai surgindo e os grupos do ATS estão sendo também muito proveitosos em relação a isso porque o pessoal provoca com as temáticas e a gente sabe o que está sendo necessário nos reunirmos aqui outra vez também tratando de execução penal e que a gente possa aí ter dentro dessa trilha da execução que está na nossa página agora vários colegas trazendo essas suas ideias aqui seus pontos de vista e construindo um material muito valioso inclusive para os que virão agora na próxima turma que certamente vão se utilizar desse material aqui muito obrigada tá foi um prazer novamente até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto